No vídeo de hoje nós vamos atrás das caixas fantasmas aqui no PKXD, Fidelis, e todas elas vão nos dar gemas, mano! Ah, e eu gostei, Kirinha, e eu gostei demais! Exatamente! Então galera, já explode like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu já vou começar mostrando pra vocês a primeira caixa fantasma do vídeo de hoje, que já vai nos dar gemas. E por que caixas fantasmas, Fidelis? Simplesmente porque elas são invisíveis, mano, não dá pra ver! Como assim uma caixa aqui invisível? Eu nunca vi isso! É, eu também não, só no Halloween mesmo, por isso que caixa fantasma, mas ó, tem que entrar aqui no Patch Parade, entrar aqui na parte de começar o jogo, e aqui no lobby de espera, você vai poder pular por aqui, e bem aqui em cima, tcharam, você ganha as três gemas, mano! Meu Deus, é verdade! Isso é muito top, galera! Mas essa foi apenas a primeira caixa fantasma do vídeo de hoje, e eu entrei aqui no Patch Parade, porque, agora eu vou ter que dar, sair, porque é o seguinte, Fidelis, eu fiquei pensando, será que essa é a única caixa fantasma aqui do PKXD? Foi por isso que eu fiz, tchan, 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 o identificador de caixas fantasmas! É verdade, querida, eu vou pegar o meu também que você me enviou aqui, ó, pra me procurar. Porque é com ele que nós vamos procurar e encontrar essas caixas fantasmas, galera! Mas é o seguinte, Fidelis, ele já identificou que as próximas caixas que nós vamos encontrar, elas não vão dar gemas efetivamente, vão dar, mas você vai entender, porque elas vão dar, na verdade, partes do código, tipo assim, vai ser um código que vai dar 30 gemas, Fidelis! É isso mesmo, é o código do mês do canal, e aí a gente tem que encontrar essa caixa secreta fantasma, pra encontrar esse código, resgatar o código e ter as 30 gemas, entendeu? Ah, entendi, boa, 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 legal, vamos ter que procurar! Vamos ter que procurar! E, galera, esse código tem 300 resgates, então os 300 primeiros que verem o vídeo e verem os códigos que vão estar aqui nas caixas secretas, vão conseguir resgatar! Agora, pelo que eu tô vendo, Fidelis, parece que por aqui tem alguma caixa, mano! Ah, por aqui tem caixa? É, eu acho que sim, mano, eu acho que a gente tem que subir no robôzão, mano! Deixa eu pegar aqui pra tomar um... Ah, eu tô sem juice? Não! Tá aqui, ó, tomar aqui um power-up! Eu tô sem, eu tô sem! Pega lá, mano, pega lá, você não vai ficar sem a caixa, Fidelis! Não, eu quero a caixa, eu quero a caixa! Apesar que, mano, pera, tá por aqui, como é caixa de código, eu acho que você nem precisa pegar! É verdade, você pode pegar e aí você, ó, compartilha o código! Sim, eu vou compartilhar pra geral, mano, porque ela tá invisível! Ela pode estar em qualquer lugar por aqui... Peguei, Fidelis, consegui pegar! Conseguiu? Caraca, olha só, a primeira parte do código já tá aí, mano! Já tá aí pra galera! Boa, agora sim, hein! Top demais, galera, boa! Conseguimos, então, já a primeira parte do código! E eu sei que esse código, Fidelis, está dividido em três partes! Então a gente pegou uma caixa fantasma lá dentro, a segunda aqui fora, faltam mais duas, né, pra completar as duas partes do código que faltam! É verdade, é verdade! E o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente tem que seguir o identificador, a gente tem que ficar andando aqui pelo universo do PK-XD, Se ele apitar pra algum lugar, a gente vai e vai lá, entendeu? Ah, entendi, entendi, boa! Agora vamos raciocinar! Se é uma caixa fantasma, na ilha de Halloween deve ter alguma, né? Certeza, 100% de certeza aqui, né? Porque senão ia ser esquisito ter caixa fantasma em todo lugar do PK-XD e não vai ter nenhuma aqui! Não, tem que ter, tem que ter, com certeza tem que ter! Eu tive a impressão até que o identificador ficou meio amarelinho aqui, ó! Eu vou subir aqui nessa casa-shop aqui, caldeirão, pra pegar essa caixa aqui, que eu nem peguei essa caixa secreta ainda! Ah, não peguei também! Eita, mas é difícil pra subir aqui em cima, hein, mano? Tem que subir aqui na árvore e vem pra... Oi! É complicadinho aí, esses fantasmas aqui ficam desviando da gente, né, Kirei? É verdade, os fantasmas eles estão sendo éx, mano! Ganhei uma gema naquela caixa ali... Peraí, mano! Boa! Deixa eu colocar aqui por aqui pra ver se tá... Deixa eu ver... Peraí... Tá próximo, Fidelis! Tá aqui próximo, mano! Tá... Tá perto! Tá perto! Ah, será que ele tá identificando essa caixa aqui? Deixa eu pegar ela... Ei, que identificou o fantasminho ali! Ah, boa! Ah, tem que ter isso também, né? Pode entrar em conflito! Ah, os fantasmas estão... Aqui, mano, eles estão atrapalhando, dando interferência pra gente achar as caixas! Exatamente! Exatamente! Eu tô pensando que é uma caixa quando eu vou ver, é um fantasma! Caraca, eu tô pensando que era uma caixa! Mas, ó... Se ali é o fantasma, ali perto ela deu alguma interferência, mano! Ela deu alguma interferência de que tinha alguma caixa por aqui! Deixa eu ver... Aham... Tá aqui! Peraí! Pula aqui! Achou? Achou? Achei! Boa! Mais uma caixa secreta com mais uma parte do código! Top demais, Fidelis! Boa, mano! Agora falta só uma! Aí sim! Ah, então... Será que é na Ilha das Casas, então? É, pode ser que seja, né? Porque, tipo... Já foi uma lá na Ilha do Robozão! Agora uma na Ilha de Halloween! Ficou faltando só a Ilha das Casas! Pode ser que sim, né? A não ser que seja trollagem, né? Não, não! Não, isso aqui não é trollagem, porque a gente conseguiu as duas partes do código, galera! Falta só mais uma e vocês todos vão poder juntar as três partes para ter um código e resgatar cada um 30 gemas, mano! Vai ser muita gema pra geral, porque são 300 resgates, então é muita coisa! Tô procurando aqui já na Ilha das Casas, Fidelis! 300 vezes 30 aqui, é muita gema aí! Eu acho que é 6 mil gemas, mano! 6 mil, 330... É 9 mil, não? Eu tô ruim de matemática! Vou pegar a calculadora aqui agora! Vou pegar a calculadora e vou fazer, mano! Mas eu acho que é 6 mil, hein? Deixa eu ver! 300 vezes 30! 9 mil gemas, Fidelis! É 9 mil, cara! É muita gema! Caraca, mano! Eu que tô ruim de matemática! Meu Deus, é muita gema! Mano, Fidelis, aqui! Aqui na torre! Aqui na torre! Na torre! Tá dando uma pitada maior! Tá dando uma pitada maior! Vindo pra aí, vindo pra aí! Meu Deus do céu, pera! Será que no topo da torre, galera? Não acredito, mano! Não acredito! Lembrando que o código tem que ser resgatado lá no site playpkxd.com, que agora é por lá que resgatam todos os códigos, né, Fidelis? É verdade, pessoal! Aqui pelo PKXD não dá mais! Não adianta clicar no maizinho lá e inserir código, né, Fidelis? É, ó! Aqui não tem mais nada, galera! É só no site oficial! Você pode clicar aqui no inserir código e tentar ativar por aqui, mas não funciona! Tem que ser lá no site oficial, né, Fidelis? Exatamente! Meu Deus do céu! Mano, é aqui em cima! Tá em algum lugar aqui em cima, Fidelis! Tô correndo, tô correndo, tô correndo pra subir aí, ó! Pera aí, mano! Será que... Ai, será que é em cima desse que tem voz de luz? Calma! Nossa, é alto, viu? É alto! Vou tomar aqui a... A minha... Meu power up! Acho que eu vou ter que usar a vassoura, mano! É, usei a florzinha aqui, ó! Ai, mas eu caí! Vou usar a vassoura do glitch! Boa! Vamos ver se dá pra pegar aqui! Beleza! Tô aqui em cima, vamos ver... Boa! Achei! Achei, mano! Top! Caraca, top demais, galera! Está aí a última parte do código! Então é só juntar as três partes! E, Fidelis, temos um código com 30 gemas pra utilizar, mano! Caraca, aí sim, hein, Quirinha! Nossa, muito top mesmo! Muito top, galera! Então foram quatro caixas fantasmas, né? Sendo que foram três de código e uma que deram três gemas, mas essas do código vale mais a pena, né, Fidelis? Porque se a gente for contar, foi dez gemas por caixa, mano! É verdade! Muita gema mesmo! E olha só, depois vai ter mais gema lá! Eu vou dar mais gema também, hein, Quira? É verdade, galera! Ó, vai pro canal do Fidelis, porque ele vai dar código de gemas lá também! Então se você não conseguir pegar aqui o do Quirinha, no canal do Fidelis tem mais, no canal do Naela tem mais! Todo mundo tá mandando gemas pra galera, né, Fidelis? É verdade! Se você não conseguiu ser entre os trezentos, não se preocupe, porque tem muito canal também que vai dar gemas também, né? Tem que ficar ligadinho, né, Quirinha? É isso aí, galera! Fica ligado, ativa o sininho de todas as notificações! É nóis! Valeu! Tamo junto! E... Falou! Tchau, tchau!